Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é o terror, a dúvida cruel de muita gente, que é o Trench Coach. Hoje vai ser desmistificando o Trench Coach. Eu vou ajudar de uma vez por todas vocês a escolherem o Trench Coach perfeito pro resto das suas vidas. Roda a vinheta aí, minha gente! Oi, eu sou Fabiola Cassim, você está no canal Hipnotique, o canal mais legal de tendência, tecnologia, super bacana, gente. Eu sou muito legal, o conteúdo que a gente faz é um sucesso absoluto. Eu posso te dizer pra se inscrever agora, você não vai se arrepender em momento algum dentro desse canal. O que eu vou fazer hoje? De uma vez por todas, eu vou falar os itens na hora de você comprar um Trench Coach. Isso vai valer pros homens, pras mulheres, pras crianças, pra esse tipo de tudo. Por que eu vou falar do Trench Coach? Porque ele é uma peça que você pode ter pra uma terceira peça. Você tá de calça jeans, camiseta branca, surrada e tênis podre. Os meninos, por exemplo. Põe um Trench Coach, acabou. Tá lindo, maravilhoso. É um super de uma terceira peça. Meninas, mesma coisa. Você tá de legging, sei lá. Indo pra ginástica, você coloca um Trench Coach em cima, chiquérrimo. Ou você tá de sainha, mini saia, curtinha, bota, sabe? Um casaco leve pra você se locomover de um lugar pro outro à noite. Trench Coach. Então ele funciona pra tudo, qualquer tipo de situação. Não tem uma, acho que casamento, que não. Mesmo assim, ainda dá pra dar uma gambi. Mas como ele é um casaco que surgiu há muito tempo, ele é um casaco clássico. E depois lá do clássico vieram muitas variações do mesmo tema. Eu entendo que fica mais difícil, até pra mim, escolher um mais legal. Porque hoje em dia tem tudo de tudo. Então o clássico, clássico, clássico é o da Burberry. Que a gente vê bastante que ele tem todos os itens clássicos. Então ele é, gente, pra ser uma capa de chuva chique de um europeu. Se você falar assim, Fabiola, o que que vem à mente quando você fala... Ah, eu quero o Trench Coach mais clássico que existir. É, o da Burberry. Agora não adianta também você chegar na Burberry e chegar lá e você vai ficar louco logo. Sim, porque lá tem variações do mesmo tema, como eu disse. Mas é uma coisa que dá pra escolher o classicão e ponto final. O tecido clássico do Trench Coach é o Gabardini. Mas hoje em dia você encontra de couro, de lã, cachemir. É delicioso nessa vida. O dia que você tiver uma malha ou um casaco de cachemir, você não vai querer outra coisa. Ele é mais leve, mais aveludado, assim, mais gostoso. Toque, né? O Trench Coach hoje em dia tem de tudo quanto é tecido. De sarja e por aí vai. Todas as marcas fazem, a maioria. Mas o clássico que a gente sabe que é do mainstream, mas assim, que todo mundo já conhece e tarará, é a Burberry. Ou você encontra uma Zara da vida que faz perfeitamente dentro dos quesitos de um Trench Coach e muito bem feito. Aí a gente vai pro segundo item, que é o comprimento. Assim, gente, o que que eu posso falar do comprimento? Eu já me ferrei bastante porque eu comprava os mais curtos. Quando eu era mais chave, eu comprava aqueles no meio da coxa. Porque o comprimento vai variar com o seu estilo. Mas eu garanto que o Trench Coach mais clássico é o mais comprido. O passando do joelho, um pouquinho pra baixo. Mas assim, eu tenho uns no meio da coxa. Poderia ser mais longo? Poderia. Mas assim, eles são ótimos, lindos, maravilhosos. Mas hoje em dia eu gosto dos mais longos. Então vai de você escolher. Mas se eu fosse falar um clássico, tipo assim, o mais básico é no meio da canela, mais ou menos. É esse comprimento que você tem que imaginar. Mas aí vai do seu gosto e tal. Detalhes e acabamento. Os elementos tradicionais de um Trench Coach são o cinto. Ele tem um cinto que você pode amarrar tanto na frente como atrás. Fica mais acinturado. Aí a gente tem as fivelas, que são do punho e do cinto. Tem as abas de tempestade, que são essas coisas atrás. Que você pode, tanto atrás como a lateral, uma sobreposição. Que eles falam que é de tempestade, mas assim, tipo, ninguém usa. E tem os botões duplos, que você pode fechar tanto de um lado quanto do outro. E também quando você abre, você fecha ele também em outro lugar, né? Tem as casas pra você certinhas. Você nem precisa pensar, é só você abutuar. Aí os bolsos, capuz e tal, uns vêm com capuz, outros não. Uns vêm com a parte de dentro de forro de lã, outros não. Então você pode abutuar com forro de lã e tirar quando você, pra você usar. Esse é mais versátil, você usa tanto no verão quanto no inverno. Ambas as coisas, tanto capuz quanto essa parte de dentro, eles são removíveis. Então você pode colocar e tirar quando você bem entender. Ninguém te obriga. Outra coisa que também é um erro. Por exemplo, você comprar o seu tamanho de ombro certinho. Como eu já cometi vários. O seu ombro certinho não tem condição. Porque se você tiver com muito frio no inverno, você vai colocar uma malinha por baixo. Ou vai colocar coisa a mais ali, um coletinho mais fininho. Então assim, se você compra um número maior, aí você consegue usar em mais ocasiões. Então quando ele tá grande, você pode pôr só em cima dos ombros, sem vestir as mangas. Quando tá frio, você põe uma blusa mais grossa por dentro. Isso que é bom. A versatilidade de você conseguir usar de um jeito mais livre, leve e solto. E não só justinho nos ombros. É essa parte que eu acho muito importante de perceber quando você vai escolher um trench coat. Essas foram minhas dicas. Na verdade, eu pontuei as principais escolhas. As minhas dicas pessoais foram essas. Então um pouco mais comprido, um pouco mais largo nos ombros. Uma cor clássica pra você não ficar tendo que, assim, tipo, você roda, roda e nunca vai conseguir ter o clássico. Tipo, eu que rodei bastante até conseguir o meu perfeito. Hoje em dia, tem nos brechós, nos second hands, os lugares vintage, tem muito Burberry. Desses casacos mais clássicos, quando viaja principalmente. Então, se joga. Ou se não, se você quiser uma versão nova, ao mesmo tempo com uma cara bem acabada e tudo mais, é na Zara. Eu não tenho, assim, tipo, sombra de dúvida. Os mais caros, eu acho lindo. Os da Dior, o da Burberry, encerrou. Só isso. E os mais estilizados, que seriam os de nylon e mais invenções e variações do mesmo tema, da Montclair. Que eu acho lindo. Realmente, eu sou apaixonada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Corre pro Pinterest, que tem bastante referência pra vocês. Um beijo. Tchau. A gente tem umas coisas tradicionais de um trench coat. Será que eu pego um pra mostrar pra vocês? Deixa eu pensar. Mas aí fica difícil, né, gente? Eu não tenho três câmeras, duas câmeras, tal. Gente, eu não tenho três câmeras, duas câmeras, tal. Tchau, tchau.